Pessoal, estamos aqui na Tema Veículos, vai acontecer aqui um encontro de carros antigos. Olha o Santana aí, olha os Fusquinhos aí, coisa mais linda gente, a Brasília, olha esse Fusco aqui, que motor, hein? Olha o Santana, olha o Santana, olha o Santana. Olha o Santana, olha o Santana. Olha o Santana, olha o Santana. 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 Amém. 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 Amém.